A dona do churrasquinho que te humilhou naquele dia. Me humilhou não, porque eu humilhei ela. E outra coisa, de acordo com ela, o cliente sempre tem razão. E dessa vez eu sou o cliente, ela vai se ver comigo. Passado, passa. Ela tá preparando os churrasquinhos e fritando sabe com o quê? Com o suor dela. Ei, só quer viver na praia, né? A senhora é peixe. E aqui tem peixe lá na praia, mas eu não posso, não. Aila, vem cá, querida. Vem cá. Você está pronta, preparada para julgar? Hum, e esse look que ele deu para o Cauã foi? Hum, muito bem. Eu gosto porque você fala muito, você abre, mas... Não é pra sentar, não é pra gente ir. Vamos lá trabalhar? No seu tempo, viu, querida? Sempre com o pilulitinho na boca. Isso. Entre, madame. Vamos. Cauã grangeia, entre. Você será julgado e observado mais uma vez. Isso. Ajeite ela. Pronto. O que foi que a gente combinou? Não fazer cara de novo. Mais o quê? Abraçar ela. Mais o quê? Ser gentil. Ok. E o principal, qual é? Não chamar ela de pobre. Ótimo. Isso, lembra que eu não como carne. Hoje vai comer, querido. O mundo come carne, entendeu? Vai ser vegetariano quando voltar para São Paulo, que faltou uma semaninha. Hoje você vai comer carne. Vai comer um franguinho que você detesta, vai comer tudo. E outra vem a cara. Pelo amor de Deus, viu? Você sabe que ela é meio doida. E você está sendo observado e julgado. Viu? Ande. Sem tropicar. O nome dela é Elaine, viu? Não esqueça. Elaine! Vamos entrando. Tudo bom, meu filho? Como é que está? Eita, é organizadinha demais. Olha, eu pensei que era com cá. Fique à vontade. Se sinta em casa. Elaine, como é organizado? Vai sentando, vai sentando. Vou conversar com a Elaine aqui. Elaine, minha cápia, fica aí. Menina, como é organizado? Isso, é pequeno. Mas é limpo. É isso que importa. O que importa é isso, né? Olha. Fique à vontade. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo churrasquinho? Muito bem. Eita, em casa. Ei, vem cá. O que você preparou para a Elaine? Está aqui o meu cardápio. Olha o cardápio. Fique à vontade. Mas eu tenho um prato especial para você. Eu vou sentar um pouco. Como eu tenho um cliente especial, então eu preparei o prato especial dele. Certo. Eu vou sentar um pouquinho com eles aqui. Vou organizar com eles. Fique à vontade. Já estamos. Tem pão de alho? Tem sim. Tem carne de boi, avestruz, regelato. Não, moça. O que estiver no meu cardápio é o que está à sua disposição. Certo? O que você esqueceu é que eu falei com você, o cliente sempre está certo. Então, eu estou certa. Independente de tudo, você não pode ser grossa com ele. Eu estou achando ela tão simpática hoje. Olha que cara de deboche. Não, gente, eu sempre atenderei meus clientes como eu estou lhe atendendo. Ok, vamos escolhendo. Você quer alguma coisa? Vamos escolha. Você quer hoje? Vou pedir primeiro. Queria um pão de alho. Você quer um pão de alho tradicional ou você quer um pão de alho com shark? O que é shark? Shark é uma carne que a gente temos aqui. A gente temos não, minha amiga. A gente tem. A gente temos está errado, tá? Ok, então peça o pique à vontade. É o que você pediu. Fala aí pra mim. Um pão de alho tradicional. Um momentinho, por favor. Vai tomar alguma coisa? Uma água, por favor. Com certeza. Sim. Vem buscar. Vem aqui rapidinho, querida. Estou achando você muito simpática, inclusive. Você lascou, né? Vai chegar a minha hora. Calma, peraí. Tem moela no cardápio. Com certeza. E pé de galinha também. Boa. Isso. Quer alguma coisa? Batatinho. Tem sim. Olha isso, Alba. E você quer o que, Ayla? Hum? Quer um pão de alho também? Pra principal. Quer um churrasquinho? Isso. Ah, é uma questão. Oxi, estava falando o que? Que eu não posso ver. Com a minha cliente que eu tenho que abrir a sua mesa. Abre a mesa do Cauã, por favor. Abre a mesa é o quê? E abre a conta, né? Abre a conta da mesa dele. Pesadelo na cozinha? Vem aqui. Você chamou de quê? Olha... Eu te achando fofinho, você não entendeu. Você também é fofinha, minha querida. Você também é fofinha. Abre a mesa 14. É uma água na mesa do Cauã. Até agora, hein? Um pão de alho. Tem que eu chegar em fim, seu estabelecimento. Me surpreendeu. Quer conhecer aonde meus espetinhos são fabricados? Fique à vontade. Ah, tá. Obrigada, Carlinhos. Eu acho que é importante você dar uma olhada onde é fabricado. Gente, eu tô achando a E-Line. Opa! Eu tô achando a E-Line tão educada. Licença. Tudo bom, meu filho? Como é que você está? Cheio de dentro, como sempre. Graças a Deus. Ó. Meu serve-serve. O que era pra ser isso daqui? Isso é uma pintura artística dos filhos de E-Line. Mas, quando Deus me abençoar, eu vou reformar. Boa. Certo? Isso. Porque tem que ser tudo devagar e tudo no tempo de Deus. Inclusive, às vezes, Deus pode se personificar em um pai de algum menino que eu conheço. Você tem creme de macaxeira, certo? Você tem purê. Pra mim, isso aqui doa, isso é a mesma coisa. Não, um é creme de macaxeira. Arroz de tempero. Ah, que lindo isso aqui. Cadê lá? Macaxeira ou creme de alho. Delícia. Certo? Chegoso, limpinho. Ó, não tem nada porque aqui é um pirão de coxela, mas não tá pronto. E cuscuz recheado. Aqui está a farofa crocante e o vinagrete, certo? Sim. E as coisas que eu uso são muito bem estoralizadas. Como você viu, tudo meu... Tudo organizado. Na estufa. Exatamente, tudo na estufa. Então, vamos à minha cozinha. Não molhe muito porque eu sou humilde assim. Aqui é onde fabrica o espetinho da garagem. O que que é que tá molhado? Aqui é molhado porque a minha... Água sanitária? É, sim, tem que ter. Porque a minha que me ajuda na cozinha, ela mantém tudo limpo e organizado pra vigilância. Quando bater, não querer me barrar. Prejudicar, muito bem. Eu achei tudo limpo e organizado. Entendeu? Me surpreendeu. Vamos seguir aos seus espetinhos. Isso. Isso. Fique à vontade. Ele tá no banheiro. Esse é o menino? Esse é o da Daiane. Sim, trabalha aqui, é? É, ela fica comigo aqui. Você é de Arapiraca, é? Sou de Arapiraca. Aí você tem uma pizzaria aqui, foi? Coloquei uma pizzaria. Aí não fluiu. O churrasquinho tá fluindo. Graças a Deus. E vai abençoar mais. Vá. Tudo bom, meu amor? Como é que você está? Tô bem. Vamos. Tá fazendo xixi, calma? E a vida, como é que anda? Não, me conte, por favor. Amém, amor. Vamos. A Elayne tá infernizando ele. Tá sendo bem debochada. Presta atenção. Ah, não se preocupa. O certo é falar errado e ter humildade. Boa. Você vai pra onde, meu amor? Mais alguma coisa? Ah, quem você vai pegar essa faca? Você vai cortar o quê? Hum? Uma arma branca pra quê? Polícia? Olha. Vamos. Vamos, que eu vou acompanhar o meu... Acompanhe, acompanhe. Fica o tempo todo colado nele. Olha. E... Não leve o frizz. Amigo. É o quê? É o frizz aí. Eu tropecei aqui, o RSC. É não, amigo, porque o meu chave é esse aqui. O meu chave é esse aqui. Quem tem razão? O cliente. Ah, que arranhou. Cuidado. Pelo processar é daqui pra mim, viu? Querido, vai pra onde com esta faca, querido? Sim. Eu estou de olho em você, viu? Cheio de pente. Estou na cervejinha, é? Gente, deixa eu dizer uma coisa... A figuração come de verdade. Vem cá, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. É lá, não tá pior que nunca. Puxa, era pra infernizar. Ele achava que ia brocar. Ela não tá deixando nem... Aí você... Óbvio. O que? Tá só começando. Mas todo pão de alho tem queijo em cima. Ele tá reclamando de quê? Do queijo. Mas, olha, todo pão de alho sempre tem o churiscado de queijo em cima. Sim. Isso. Trouxe, quer um pão de alho também? Quer, né? Sentido aqui. A energia que quer. Se olhar não nega nada. Quer? Lembre-se que você tá sendo observado e julgado. Ele vai provar o pão de alho. Não precisaria de garfo e faca, né? Porque tem um paletinho, mas tudo bem. Mais alguma coisa? Eu não estou ali em pézinha à sua disposição. Qualquer coisa é só me chamar. Ok? Não é seguro. Acabei de furar a minha boca. Certo, mas não furou. Ah, é? Não furou. Deixa. Eu quero. Ave Maria. Misericórdia. Eu sei se o que eu vou dizer hoje. Coma. Pelo amor de Deus. Coma. Isso. A crocância deve estar excelente. Até eu tô com vontade de comer. Você traz um pra mim também, Elayne? Com certeza. Pra mim e pra Ayla. A Ayla quer com charque, né, Ayla? Pão de alho. Isso. Pão de alho. Dois pão de alho. Hum. E aí? De alho. Provado? Vamos ver. Quer mais alguma coisa? Traga churrasquinhos, Elayne. Traga tudo que você puder trazer do seu cardápio, que hoje ele tá afim de experimentar. Como? Tá sim. Pode trazer. Ó, vem cá. Vem aqui no ouvidinho. Tem aquele prato de moela. Com certeza. Queremos também. Um momentinho. O Regi, faz um favor aqui, pega os acompanhamentos do meu cliente, que eu vou olhar as churrasqueiras, que já vão porque ele tá aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Néstor. Tudo bom? Escolha daqui. Eu já escolhi. Tá com uma cara boa. Não vou mentir. Até eu tô com vontade. O que foi? O que foi? Que calma? O que foi? Elayne, eu acho que aconteceu alguma coisa. Olha lá, calma. Foi entrando com tudo já, viu? Vê o que é. Que eu não confio. Ele fazia uma filmagem, botava no procomé daqui pra ali. Acenda a luz ali. O que foi, calma? O que aconteceu? Hã? Esse pão de alho tem açúcar ou o quê? Açúcar? Tem açúcar. Pão de alho com açúcar, não, amigo. É creme de alho com queijo polvilhado em cima. Mas se você quiser açúcar, a gente tem. Porque eu preparei o seu lanche. Depois que você comeu o prato preferido, tem o seu lanche. Ah, você que preparou? Com certeza. Por isso que tá explicado. Vamos lá, amigo, comer. Amigo. Ela me agrediu. Não, amigo, desculpa. Desculpa. Não, não era isso. Não era isso, amigo. É o tempo dele. É um entendimento mau. É o jeito dele. Você entendeu mal. Calma, calma, querido. Levante, calma, por favor. Vamos que o prato ainda vai chegar. Vamos, levante. Me dê a morte. Não, não, não. Calma, me dá amor, por favor. Faz isso comigo. Seja humilde. Polícia! Desolça! Lembre-se que pior que a polícia, você tá no chão sujo, viu? Pronto, não resolvi do problema. Volta para que tem muito o que comer ainda. Meu amor. Bora, vamos. E a figuração não para de comer e beber, né? É tudo cenográfico. É tudo cenográfico, é? Já vai no terceiro saldo? Doerrinha, tá o litrão do canco. E se jogando, como é que faz? A gente tem o pulado ali coberto. Não se preocupe. Aqui foi para a ventilação pegar em você, porque no momento não tem o ventilador. Lembra da regra principal. Lembra da regra principal. Lembra da regra principal. Vou, enquanto você está aí, quando você estiver disposto a comer o prato principal, fala para mim e pedir para os meninos apontar. Pelo visto, ele gostou do pão de alho, viu? Certeza. Já comeu quase tudo? Tudo aqui. O espetinho que o Calum vai comer hoje é especial. É bom. Sente. Lembra-se da regra. Sente-se. Sente agora. Sente agora. Sente. Traga mais churrasquinho para ele. Gente, a Elane não está deixando ele em paz. Ela está infernizando. Eu não sei como ele está aguentando. Como é, Elane? O meu cardápio principal é a costela de porco com a macaxeira ao molho de alho. Sente agora. O que é o melhor? É. Traga a moela para ele. E vai comer a moelinha. Amoela assim, assada. Assada. Com purezinho. Assada. Vai com a finagrete. E fala finagrete. Seja humilde. Isso. Lembra que você está sendo observado e julgado. Lembra que eu sou o consumidor. Não é você não, minha querida. Eu tenho razão. Você não. Com certeza que a gente sempre tem razão. Já mais. Faça uma massagem na minha mão, vai. Passa. Amigo, eu estou aqui para lá atender. Não como massagista. Ai, você me quebra, né? Porque... Ai, eu ia te dar um abraço, mas não dá para fechar a minha mão. Com certeza, amiga. Por que você não conseguiu me abraçar? É que eu sou gostosa, olha. Isso aqui é excesso de gostosura. Suas mãos são pequenas. Olha, pô. E não para de comer o pão de alho. Vai no segundo. Isso. Muito. Olha. Coma. Talha também. Olha, olha. Olha isso, que delícia. Olha lá, eu estou chocado que eu não conhecia esse lugar. Você acredita? Está se acabando, hein? Deixe. Estou passado. Parabéns. Comida boa, gostosa e limpa. Olha, nunca vi comer assim. É a primeira vez que eu vejo que ela não comecei assim. Aqui, deixa o tempo todo. O lado principal dele está por vir. Ele é um cliente especial e o lanche também. Para mostrar como você é minha fã, foi até meus stories que você assistiu. Com certeza. Eu ia perder um menino como você? De jeito nenhum. Sou sua fã mesmo. Ela é humilde, ela reconhece. Ela é limpa. Você que tem acompanhado o pobre menino rico, você acha que ele aprendeu lições ou você acha que ainda falta muito? Eu acho, Carninho, que você ainda não colocou ele em um lugarzinho dele de humilde de verdade. Ele precisa mais. Então faz o seguinte. Foram poucos. Esse dia foram poucos. Então sabe o que eu preciso? Eu preciso de alguém como você. Ele vai ficar mais uns dias aqui. Eu vou pedir para ele vir trabalhar com você aqui uns dois dias. Com certeza. O que você acha? Olha. Não comendo, mas servindo aos seus clientes e você como chefa. Com certeza. Vou tratar muito bem, porque eu sou humilde. Dois churrasquinhos, Bruno. Eita, que façanha. Olha. Olha. Eu vou querer ser. Parabéns, Elanir. Obrigada. Eu vou sim querer você como um guia de funcionário. Sou sim. Olha a minha... É o churrasqueiro dela. Não é bonito demais para dar trabalho e nem feio demais para não andar com mangação. Esse é o de moela. De moela. Ah, prove. Vá. Mastigue. Já botou na boca? Mastigue. Mastigue. Com isso. Olha a humildade. Vá. Quem come um, come dois. Vá. Bota o outro na boca. Vá. Isso. Ei, calma. Vá. Deixa eu falar para você. Prova o meu tempero direito. A textura é essa. Isso. Você tem que mastigar. Você não tem dente? Isso. Então mastigue muito bem. Aí. Se você conseguir engolir um, você consegue engolir dois. Entendeu? Lembre-se que você está sendo observado e julgado. Isso. Isso. Com gosto. Isso. É moela. Vá. Mastigue. Mastigue. Isso. Isso. Vamos no ritmo. Isso. Conseguiu? Mais um. Pronto. Aí vai ficar molinho, você vai engolir. Vai. Lembre-se que você está sendo observado e julgado. Aí. Aí. Tá vendo aí? Delícia. Aí. Tá aprovado, Elani. É aprovado. Olha, se quer um prato principal agora... Seu tempero é bom. Olha. Isso é alogio. Mas a textura não. É porque aí você pegou um espetinho de moela. Então moela tem uma textura mais firme. Mas se você quer algo molinho... Não, não, não. Tem um ali. Tem algo molinho? Eu gosto de coisa crocante. Crocante? Ah. Então o prato eu acertei. Vem cá, vem cá, vem cá. Algum momento agora, quando você for levar, você derrama uma farolfa em cima dele. Entendeu? Várias farolfas. Tipo assim, desculpa, querido. Vap. Fechou? Tipo, mas bastante. Tipo assim, quer pra mim ver como é que ele vai reagir. Muito bem. Já levou... Você levou o que pra ela? Eu peguei comer. Já levei dois pés de galinha na farolfa. Eita, caralho, pra tu leve mais farolfas. Eita. Viu? Menina, quer pra gravar? Ei, esqueça a bolsa de valores. Ela trouxe o que pra você? Tá trazendo. Vamos. Eu tô amando você aqui. Olha aqui, ó. Ela já sempre pegou o churrasquinho. Isso. Quando eu vi esse peitinho? Tá. Não entendi. Cadê o peitinho dele? Cadê o peitinho dele? É, busque lá. Isso aqui é o quê? Mentira. É o prato principal da casa. Mentira. Pé de galinha assada. Eu nunca vi. Amigo, isso vai... Eita. Eita. Amigo, juro, perdoa. Não entendi. Meu Deus. Meu Deus. Não, é... Não entendi você. Foi sempre que... Senta aqui. O cliente sempre... O cliente sempre tem razão. Por favor. Não chama ninguém. Não, foi sem querer. A gente sabe... Foi sem querer. Eu também fui sem querer. Não, não faça isso. Meu Deus. Como é que você faz uma iguaria dessa? Vem cá. Presta atenção. Presta atenção. Você vai ter que comer. Você não quer um milhão de seguidores, querido? Só vai depender disso. Se você comer um desse todinho, eu te marco e você bate um milhão de seguidores. Os dois, não. Elayne. Você para. Palô. Peste aí, hein? Deixa eu beber do jato. Gente, aqui é uma pipi. Gente. Eu quero trazer vocês para ajudar. Então, Elayne, é o seguinte. Deixa eu... Aqui, olha. É. Ele vai comer todinho. Você falou para mim? Gosto de uma coisa trocante. Então, meu prato principal da garagem do petisco é o prato trocante. Então, sem medo. Um dedinho por vez. Todo limpinho. Isso aqui é tão utilitário. Imagina. Depois que você comer, você ainda pode fazer o quê? Coçar um pouco. Se você quiser carinho. Ó. Tá vendo? Pode fazer um carinhozinho. Pegar na orelhinha. Coma todinho. Bora. Isso. Não vai fazer satisfeita com a Elayne que preparou com tanto carinho. Um tempero desse. Isso. Isso. Pode pegar com a mão. Esqueça o petinho. Lembre-se que você está sendo observado. E julgado. Pegue. Isso aqui não tem desperdício, não. Muita gente gostaria de um pé de galinha, de um subricuzinho. Isso. Muito bem. A humildade está chegando. Isso. Não solta o palito, amigo. Vai, ó. Isso. Esqueça o palito. Tá aqui guardando na, pô. Tá queimando na mão. Isso. Lembre-se que você está sendo observado e julgado. Esse é o prato principal daqui, Elayne? É o prato principal para os clientes VIPs. É mesmo? É sim. Aí você fritou no quê? No olhinho, façou um tempero? Não, de jeito nenhum. A gente vai lá, escalda, faz o preparo e vai para o churrasquinho. Estereliza, venha. Não, o preço é todinho seu. É só já comer o churrasquinho deles. Você quer, Debbie? Você quer, Debbie? Um pezinho de galinha? Olha, venha. Venha mostrar como é que faz. Ele gosta. Isso. Isso, David. Detona, David. Boa. Boa. Isso. Quero ver quem come mais rápido. Vamos. Quero ver quem come mais rápido. Vai perder? Olha, ele não pode ver a competição. Vamos. Detona, David. Mostra para ele que você é da terra de Penedo. Boa. Vai voltar para São Paulo com muitas histórias. Lembre-se que você está sendo observado e julgado. Vitor, Betório. David, isso acaba. Bora. Falta pouco, hein? Vamos. Eu quero ver você chupar o ossinho. O tutano. Vai perder? Vai perder, macho? Bora. Bora. Vai, caramba. O tuto está torcendo por você. Vamos. Vamos, meu amigo. Vamos. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Bora. Vai, cara. Você consegue. Isso. Tira assim. Isso. Tira assim. Isso. Concentra. 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 Lembre-se que você é sendo julgado. Eu observado. Vai. Vai, gente. Falta pouco. Calma, você está conseguindo. Você está ganhando, Calma. Vai, Calma. Isso. Pera aí. Deixa eu olhar. Pega ele. Deixa eu olhar. Calma. Ainda tem carne. É colágeno por isso aí. Vá. Mastiga. Chupa um do ossinho. Vai, gente. Vai, gente. Isso. Como se come o pé com a mão. Metendo a mão mesmo de verdade. Eita. Aí sim. Isso é da terra. Vai, gente. Isso. Isso. Tira o guardanapo. Tira o guardanapo. Já. Isso. Olha. Quando começa a chupar é porque realmente já se entregou. Isso. Vamos lá. Cinco. Quatro. Vai, Calma. Três. Vai, Calma. Dois. Um. Deixa eu ver aqui. Cadê? O mais chupar. David ganhou. David ganhou. David ganhou. Parabéns, David. Vai até o banheiro lavar as mãos. Isso. Lava o quê? Vai lavar até o banheiro lavar as mãos junto com ela. Ei, espere a dona do estabelecimento. Isso. Isso. No vulco do tumulto, nada, nada, tudo, tudo, minha filha já devolgou um churrasquinho pão de alho que eu vi, viu? Vem, gente. Vieram jantar, foi? Daniel é o... Menino como ri. Deixa eu olhar o que tá acontecendo lá dentro. E Daniel é da onde, gente? Daqui, dependendo? É, daqui. É. O que é? Ele vai na sua rua. Ele é, é visível. Já pegou. 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 É assim que a gente sabe das coisas. Eita. Eita. Deixa o meu cliente passar. Isso. Isso. Ainda tem o lanche. Da tarde do cliente. Outro lanche. Sobremesa, é? Sobremesa daquelas que ninguém tem. Só a garagem do petisco. Então vai buscar. Quem faz marketing é lá, né? Viu? A cada duas frases, quatro é a garagem do petisco. Ela tá garantindo. Ela tá... Você percebeu, irmão? A cada... Né, meu filho? A vida é marketing. O que mais? E eu só ouvi do garagem do petisco. Tá bom, velho? Não. Tá melhor do que eu... A você até... Que é energia. Tô achando muito cabisbaixo. Isso. Lembre se você tá sendo observado e julgado. Calma, volte. Isso. Elane, por favor. A sobremesa daqui, olha. É o prato nordestino que o nordeste come. Olha aqui, ó. É o que aí? Pão com banana? Isso. Deu uma dentadinha pra gente... Tá bonito. Bonito, tá? Esse é o prato que o nordestino lancha. Até eu fiquei com vontade. Deu uma dentada. Isso. Deixa ele comer. Você tá sendo observado e julgado por todos os lados. Isso. Aí eu até... Até eu quero um pedacinho. Qual é o nome desse prato, hein, Elane? Isso aí é um pão com banana caramelizada. Pão com banana? Corrido. De qual lugar? Da garagem do petisco. É uma delícia. É, é cobertura de morango. Coma agora. Coma. Tem nada não. Isso. Quando a gente vai na... Isso. É uma delícia. Porque essa coberturinha é o quê? Cobertura de morango. É uma geleia, Elane? Não, é uma cobertura. Daquelas coberturas que botam no sorvete, né? Isso. Hum, diferente. Mas recebe aqui mesmo? Toda criança gosta. Quando a gente tem criança no ambiente, a gente vira um drink infantil e então serve isso. Isso. Elane, me diga uma coisa. Quando a pessoa não tem dinheiro pra pagar a conta, o que a gente faz? Esse amigo, lá atrás tem uma pia de prato e banheiro pra lavar pra gente já ficar tudo... Você trouxe o cartão do seu pai? PIX. Oi? Tenho PIX. Não, tem mais. Tem uma pia de prato pra lavar. Uma pia de prato. A profissão já falou do... Ih, cara. Olha, o banheiro está... Não, o banheiro ele já aprendeu. Agora, uma pia de prato, eu nunca vi ele fazer. Lembre-se que você tá sendo observado e julgado. Então, Elane, querida, você me mostra a pia. Bora, meu amigo. Lá fora tá cheio de cliente. Eu preciso dos pratos. Meu Deus, cadê aquela moça fofa? Você não chegou a comer? Não chegou a pedir? Meu amor, pode sentar pra tomar um cafezinho? É você que lava aqui? É. Pronto. Isso. E esses mal-extratos vêm de onde? Garagem do pedido. Com certeza. Se o cliente entra como cliente, ele tem todo o direito. Mas se ele come e não quer pagar... Eu nunca vi o Cauã fazer isso em casa. Mas ele tem que fazer. Ó, caiu aqui, ó. Eita, que bagaceira. Amigo, você tem dinheiro para pagar a conta? Não. Então, me siga, porque eu tenho a minha vingança. É, enquanto você era cliente, você tinha razão. Cliente, mostrou pra mim que tinha dinheiro. Eu tinha razão, só que não tem. Vai lavar a louça. Entendeu? Pera, cliente. Você tem dinheiro pra pagar, você não tem? Então, enfrenta aqui, ó. Gente, pode tirar uma folga, viu? Isso, tem pouco ainda aí. Eu já vou te ensinar. É lá em uma frigideira, ele nunca lavou. Ele vai lavar. Não, amigo. Lá fora você estava como cliente. Aqui vocês... Não. Você não é mais cliente que você falou que não tinha dinheiro pra pagar. A gente é grata dos funcionários? Se ele não tem dinheiro, você vai ter que... Olha, eu te falava... Isso aqui, meu... Isso aqui, você tem que tirar com a mão. E jogar no lixo. E colocar dentro da pia, só os pratos, para lavar. Os talheres ficam à parte. Quando você terminar os pratos, você bota os talheres. Sei lá, eu tô tirando com o garfo, né? Com a mão. Olha, é assim, amiga. Eu vou só ensinar uma vez. A outra eu não ensino, certo? Olha aqui, ó. Ó. Certo? Ó. Como é que se faz, ó. Ó. Certo? Você melou o meu lixeiro da cozinha todinho. E eu não gosto disso. Então faz o serviço direito. Ó aqui, ó. Sem peitar ela. Faça o que ela tá dizendo. Você tá aqui pra aprender a aula. E chegando mais. Você tem dinheiro pra ela pagar. Inclusive... Inclusive, não. Não. Bora, meu amigo. Adianta? No seu tempo, viu, querido? Isso. Não achou bom comer, não foi? Foi. Vamos. E você pagou por aquele pé de galinha? Ele é filho da dona da coisa, pessoal. Vamos. Energia, calma. Energia. Isso. Positividade. Positividade. Isso. Cadê a sua humildade na pia? Cadê as lágrimas? Olha, eu levanto. Seis horas de amanhã e vou até uma, viu? Nesse batido aí. E tem que estar com um sorriso lá da lágrima. Na última vez, você disse que era até três. Não, eu fico a hora que o meu... Quem manda é os meus clientes. Eu fico amanhã e estudia. Isso. Tá bom de água quando já está muita água. Bota lá no escorredor. Isso. Vai pro próximo. Amigo, desculpa. Mas ainda tem mais. Vou buscar. Vai. Alô, Jeritá. Não tem o que fazer. Isso. Foi os ossinhos que ele mesmo comeu. Pois é. Muito bem. Vamos lá. Elane, que massa, cara. Devia trazer tantas pessoas aqui pra aprender, não é, minha filha? É sim. Ué, Ale. Vai. Não, fala baixo que você está aqui. Ó. Agora, como funciona. Ei, ei, ei. Lavando a mão por quê? Não, tem mais. Vai lavar os pratinhos. Pratinhos. Isso. Olha, os pratos que... Ah, amigo, não é assim não. E anda aqui lá fora. Tá lotado pra entrar pra dentro. Daqui a pouco começa o movimento grande. É melhor você acabar logo. Antes que você comece, você tem que ficar aqui até amanhã. Entendeu? É com K. É com C. É com K. É com C. Pode ser com K. Não, mas pode ser com C. Eu vou lá, viu? Vê se eu lavo direitinho. Tá olhosa ainda? Amigo, olha que é óleo. Minha cozinha não funciona assim, não. Tem que lavar novamente. Lava direito. Aqui é sabão. Com a água sentada, então lava direito. Continue descansando. Enquanto isso, as meninas que preparam pra você, ele tá descansando porque você não tem dinheiro pra pagar a conta. É uma pena. Até tem, mas tá confiscado. Ó, deixando muita água correr, viu? Deixando muita água correr. É porque vai sair do bolso dele. Calma, tem que desligar. Quando a gente lavar o prato, olha a água, pra ensinar as pessoas em casa. Isso. Pronto. Agora lá vai estar. Porque tá com óleo, a gente não consegue. Nunca aqui. Não venham pra garagem do petisco. Venham sim, que é uma delícia. Sim, venham com o dinheiro pra pagar a conta. Pra não passar o sufoco que ele tá passando. Boa. Olha, eu quero que enferme com firmeza. Olha, Cauã, é assim, ó. Olha, olha, pega aqui, olha aqui. E passa isso aqui, ó. Ó, ó. Sim. Ó aqui, ó. Ó, agora vire. Certo, e ó. Prenda com os dedinhos a bocha. É com firmeza, não é com cara de novinho, não. Gente, você dá aula de reforço? Bora, Cauã, com o cara. Eu tô... Tô... Bora, Cauã, com o cara. Eu tô... 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 Olha. Ei. Olha. Ei. 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 Olha, você me molhou. A roupa de eu passar a noite. Você molhou? Não, você nem lavou os pratos, ainda me molhou. Não é assim. Você tem que ter humildade. Você me fez... Ei, não, ei. Ei, calma, você. Você tava com o seu curdo. Olha, você precisa tomar banho, seu moleque. Ei. Pra aprender a fazer as coisas secas. Porra. Primeiro banho, eu não sei. Viu? Como se gravaram? Cauã, deu primeiro banho hoje, né? É lá. Criar cabelo. Você ainda quer alguma coisa aqui na cozinha? Você quer? Lembre-se que você está sendo observado e julgado. Como é o nome do lugar? Garagem do Petisco. Bom, 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 bom E aí, cara? E aí? Você divertiu hoje? Gostou? E a Elayne vai levar pra vida? Não. Cara, como foi massa, viu? Aprendeu alguma coisa, querida? Quer jogar linha ruim? Como foi combinado e você cumpriu todos os últimos desafios? Ih, cara, você conquistou muita gente, calma. Tem noção, velho? Ei, macho, 800 mil pessoas. E 30. E 30. Meu Deus, velho. Vamos ver se conquista um milhão? Bora? Bora. Vamos? Aí é com eles agora, tá? Gente, não deixou lá meu discurso? Discurso, sim. Tirações. Olha. E carlos. Eu estou do lado de vocês. Então, estejam do meu lado. O futuro presidente do país. Me ajudem a bater um milhão. Ok. Agora é com eles. Eu já fiz tudo o que eu podia. Podem seguir esse pestinha pra ele voltar pra São Paulo com um milhão de seguidores. Criamos mais um monstrinho. Ixi, André. Deixou dois bolinhos. Olha, um de cenoura. Que é o meu predileto. Gosto demais. Um de chocolate. Porque eu vou tomar com café daqui a pouquinho. Ixi. Comer os dois. Que é um pedacinho. Estou sentindo falta do judaçô de E. Daqui a pouco eles mandam. Ei, não sei se o cara vai bater um milhão dele não, viu? Esqueci que hoje é sábado. É um dos dias que a audiência tá... É boa. Mas... Olha, caraca, pra criador de conteúdo, sábado é o pior dia, vocês acreditam? Domingo é o melhor dia. Segunda foi incrível que pareça o melhor dia. Terça, quinta é um dos melhores dias que existem. Agora sexta e sábado. Ficou uma pata, né? Acho que o que dá pra levar ela. Tomar uma. Ei, vou ter mais água, doutor. Vocês vão ver. Vou tomar umas paradas aí. Gostou de certinho, mano. Vamos tomar uma. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vem, né? Deixa eu lembrar. Meu Deus, eu não aponta a língua. Ai, meu Deus, tá aqui. Sabe quando o negócio tá aqui, você fica luxo, gente? Esqueci. Esqueci. Eu tenho mania. Toda vez que eu pego nas canecas, eu vou olhar se tem cheiro de barata. Porque lá na casa da vila tem barata que esfaguta. Toda vez que tem que lavar. Aqui, de vez em quando, tem. Que tem mosca que esfaguta nessa casa. Tem muita mosca. Tempinho. Fizeram o que hoje, hein? Tomaram uma. Estão descansando. Estão em casa. Fazendo o que? Comendo o que? Diga se não deu vontade. Um cafezinho com bolinho. E um creme cá que eu vou botar já.